Converso que fiquei na maior dúvida com o título desse novo e-book. Ontem coloquei o filtro de informação na civilização 2.0 na Amazon e nós estamos fazendo então o nosso sétimo e-book dentro da nossa sexta imersão, desculpa, sexta, a nona imersão, são seis e-books, mas a nona imersão da BIMODAS. A gente trabalha por semestre e estamos produzindo, botando, organizando os temas e colocando na Amazon para que a pessoa diga assim, eu quero saber sobre tal assunto, o que vocês pensam? Está lá, mais ou menos organizado para você poder trabalhar, etc. Então ontem a gente colocou filtros de informação na civilização 2.0 e eu fiquei na dúvida do título desse e-book. Começou Sapiens na civilização 2.0, depois Bem-estar na civilização e eu resolvi assumir o nome felicidade na civilização 2.0. A gente tem um preconceito com essa palavra felicidade. Eu tenho também, a gente tem e eu acho que é isso que a gente precisa superar isso. Eu coloquei logo no início aqui dizendo que quando a gente fala de felicidade é um negócio assim que dá aquela sensação assim de piegas. Ah, já sei. Outro dia até um cara, me lembro, que eu caminhava aqui em Teresópolis, o cara me deu uma raquetada por causa disso. Ele falou, ah, você está aí nessa historinha de autoajuda, falando de felicidade. Na verdade, felicidade é o tema, os grandes sábios do passado, não teve um que não tenha falado de felicidade. A gente chama aqui de cientistas da sabedoria, em que a gente vai preocupar. Todo sapiens está preocupado com a sua própria felicidade. Se existe alguma coisa assim no topo do topo, lá na pirâmide de Maslow, eu diria que o topo do topo do topo é a felicidade. E aí a coisa ficou na periferia, que é típico de momentos de centralização, como a gente está saindo, que a gente chama de ditadura civilizacional, as pessoas querem falar pouco sobre felicidade. Porque a gente aumentou a população, centralizou as mídias, e aí criou um ambiente centralizado em que a originalização, a personalização, não tem espaço na sociedade. Produtos e serviços massificados. E aí, então, não vamos falar de felicidade. Joga a felicidade para uma coisa bem preconceituosa, né? Ai, meu Deus do céu, vai falar de felicidade. Então, vamos resgatar isso e colocar isso de um ponto de vista científico e começar a falar a Vera sobre isso. Muita gente escrevendo sobre isso. Muitos livros que estão nas prateleiras de autoajuda são livros que estão falando de inovação pessoal. O que a gente colocou aqui de organização nessa conversa? Primeiro, é separar felicidade em duas. Porque a gente vai botar lá felicidade. Qual é a diferença entre felicidade e alegria? Uma coisa assim, não tem muita separação. A gente começa, se você for analisar com calma ali, nos detalhes, você vai ver que felicidade é uma coisinha um pouco mais de longo prazo e alegria de curto. Mas é confuso se eu falar alegria e felicidade. Então, é melhor a gente botar um adjetivo mais consistente para a gente poder falar. Então, no vocabulário mais científico, a sugestão é felicidade mais estrutural, aquela de longo prazo, aquela que você procura um bem-estar continuado, uma motivação continuada, e a felicidade conjuntural. Pô, esse fim de semana eu vou fazer tal coisa, vou no jogo, vou não sei o quê, vou jogar baralho, vou jogar tênis. Então, você vai fazer. Então, obviamente que uma está relacionada à outra. E aí, aquele papo de felicidade são momentos felizes, pode até ser. Desde que sejam continuados, e desde que você acorde segunda-feira motivado, e não fique deprimido na segunda, e não fique hipermotivado na sexta, e superdeprimido na segunda. Que é um sintoma claro de que você, que a tua vida não está bem. E aí, eu separei essas duas felicidades, a estrutural e a felicidade conjuntural. E aí, a gente tem uma outra coisa importante, que é a separação entre as sabedorias. Quando a gente fala em felicidade, a gente fala o seguinte, para que você tenha uma melhor felicidade, você tem que ter uma melhor sabedoria. Uma sabedoria mais forte gera uma felicidade melhor. A felicidade estrutural é uma felicidade que você cria uma jornada estratégica. Você cria uma estratégia de uma jornada de vida, em que você incorpora que você vai morrer, e você fala, bom, o que eu posso fazer aqui para eu poder me sentir bem, motivado, etc, etc. Aí, eu separei duas sabedorias. Uma sabedoria mais genérica, que vale para todos os sápiens. E uma sabedoria particular, que vale só para você. Determinadas sugestões que valem para todo mundo, e outras só valem para você, porque você tem determinadas demandas que o ciclano não tem, e o beltrano não tem. Então, aí você tem que procurar as relações que você possa ter nesse processo. Então, eu vou colocar aqui a listinha de grandes sugestões das sabedorias genéricas que valem para todo mundo. Vamos lá. Vou fazer a listinha. Se concentre naquilo que você pode alterar. Zona de atuação. Não se preocupe tanto com o que você não pode. Zona de preocupação. Cuide da saúde, pois sem ela não se chega a lugar nenhum. Aprenda a separar com o tempo as relações mais saudáveis das mais tóxicas, se aproximando das primeiras e se afastando das segundas. Adote a certeza provisória razoável, processo de aprendizagem progressivo para a tomada de decisões, que inclui o conhecimento sobre a realidade e você mesmo. Aprenda a utilizar a mente mais reflexiva criativa sobre a mente mais automática armazenadora. Entenda que errar e sentir dor fazem parte integrante do processo na jornada de felicidade mais estrutural. Se responsabilize e não passe a vida culpando os outros pelos seus problemas. Potencialize o que você tem de melhor, criando projetos progressivos que vão te levar o mais longe possível enquanto estiver vivo. Desenvolva uma disciplina criativa, ferramenta fundamental para se ir em frente na jornada da felicidade mais estrutural. E aí quando a gente fala das sabedorias particulares, você tem que definir quais são as atividades que passam a ser chamadas de mais nobres, que te deixam mais ou menos motivado, feliz, com a sensação de bem-estar. E como colocar as tuas atividades mais nobres na sua rotina. Então, basicamente, essa é a estrutura. Obviamente que isso aí pode se detalhar, conversar, discutir, etc. Mas, de maneira geral, numa sociedade e numa civilização que a gente vai ter mais opções, isso são guias para que a gente possa ser mais feliz. É isso. O que vocês dizem? Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Carla. Moro no Rio de Janeiro. Dá para perceber pelo meu sotaque, talvez. Bom, vamos lá. Eu acho importante já dizer na largada aqui que quem estiver ouvindo e consumindo os conteúdos da Bimodais, e estiver esperando uma fórmula pronta, algo que vai resolver uma situação pontual imediatamente dentro da sua empresa, você está no lugar errado. Aqui a provocação é pura o tempo todo e faz pensar além do que a gente vê normalmente. E eu falo isso com muita propriedade porque eu recentemente terminei o mestrado em RH e meu trabalho foi justamente voltado para os treinamentos e desenvolvimento e capacitação nas organizações. E eu percebi, com a minha pesquisa, com tudo que eu vi, cada vez mais a gente tem sempre o mais do mesmo. Treinamentos prontos, aqueles, entre aspas, enlatados, coisas que obrigatoriamente seguindo tendências, independentemente do segmento, a gente acaba vendo que as pessoas estão tentando falar a mesma língua, entregar as mesmas coisas, as demandas estão sempre muito parecidas. E quando eu esbarrei com o conteúdo, foi justamente quando eu estava tentando validar uma das referências bibliográficas lá, algumas das referências que eu estava considerando, e eu achei importante validar ouvindo a opinião de outras pessoas sobre aqueles temas. E aí foi quando eu conheci a Bimodais e fiquei viciada e começou a fazer parte do meu dia a dia e me complementa cada vez mais porque me faz ver além do que a gente tem pronto. Então, é como se fosse uma discussão sobre temas o tempo inteiro, provocando o tempo inteiro uma desconstrução de algo que já foi dito, teorizado e comprovado. Então, é muito bacana. Isso, para mim, é pura ciência. Obrigado.